Emerson Fittipaldi é um ídolo do automobilismo brasileiro e Mundial, foi o primeiro a ganhar títulos nas principais categorias. Conquistou o bicampeonato de Fórmula 1 em 72 e 74 e foi campeão também na Fórmula Indy em 89, além de faturar por duas vezes as 500 milhas de Indianápolis em 89 e 93. Foi também dono da Copersucar, a primeira e única equipe brasileira da história da Fórmula 1, de 75 a 82. Eu acho que esses 40 anos e o primeiro título mundial é um grande momento da minha carreira, o mais importante. Eu sempre tive equipes boas, gente boa trabalhando com profissionais top. Comecei com o College Up na Fórmula 1 e passei por momentos, assim, numa época difícil, alguns momentos muito ruins. Mas tudo isso era superado pelo amor e pela paixão de esporte, né? Porque senão você não vai pra frente. Além de se destacar como empresário e promotor de eventos ligados ao esporte, abriu várias portas a muitos pilotos brasileiros. O piloto brasileiro hoje, em qualquer parte do mundo, é respeitado que nem um jogador de futebol. Tá no mundo todo. Se é pra nós, fantástico. É muito bom. Seu próximo projeto vai trazer para o Brasil uma das etapas da recém-criada Fórmula Le Mans. Este projeto usará os mesmos carros que disputam as tradicionais 24 horas de Le Mans e uma das etapas será em setembro no Autódromo de Interlagos. O Jean Toddy, quando assumiu a presença da FIA, ele é uma pessoa que tem uma visão muito grande. Conhecendo a história, a tradição das 24 horas de Le Mans, com a imagem, com o espírito de Le Mans, a velocidade, eficiência e a resistência. Ele conseguiu fazer um novo campeonato mundial que não existia. E esse vai ser o primeiro ano. São carros com uma nova visão ecológica. São carros, tem um carro híbrido. A Audi deve correr em Le Mans com carro elétrico, pela primeira vez. Ganhou ano passado com carro diesel. E existe uma expectativa muito grande, a partir de 2015, fazer um regulamento totalmente aberto a qualquer tipo de energia, a qualquer tipo de motor. Então vai ser um centro de pesquisa para o futuro. O espírito de Le Mans é um evento para a família. A nossa ideia aqui no Brasil é ter dois fins de semana de eventos interlagos. O público vai poder ver os carros de perto, conversar com os pilotos, pedir autógrafo para o piloto, que é uma coisa que existe em Le Mans, na história de Le Mans. Como a Fórmula 1 ficou muito distante disso, nós queremos ter um evento e o público participe de perto. Tem os GTs, que tem os carros lindos que a gente vê na rua, as Ferraris, Lamborghini, Aston Martin, Porsche. Todos esses também estão correndo com equipe de fábrica, com a mesma cara, mas com motor muito maior, com uma estabilidade preparada para a corrida. Além da corrida, a etapa em São Paulo vai contar com shows musicais e uma série de atrações para a família passar o dia inteiro se divertindo no autódromo. Nós vamos ter umas novidades, assim, que agora no momento eu não posso falar, mas coisa internacional, que vai ser diferente de tudo o que já aconteceu antes no Brasil. O Antônio é um visionário e ele vê que é um campeonato que vai crescer muito. Os fãs de automobilismo no mundo todo cresceram. É um campeonato muito interessante, porque além de ter um visual bonito os carros, existe essa ligação com o carro de rua. Emerson recebeu a equipe de Golera em seu escritório em São Paulo para contar detalhes disso tudo e muito mais ao editor Leonardo Millen. Um dos sonhos que eu tenho é um dia eu poder correr com o Pietro em uma corrida a longa distância. Seria o máximo eu correr com o meu neto. Você vai ver esta matéria completa na revista Go Air. Aguarde! 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 Obrigado.